O intuito da reunião foi destacar as ações de prevenção à violência doméstica que serão realizadas na Praça Presidente Vargas neste final de semana. O evento que é fruto da parceria entre a Delegacia da Mulher e também a Administração Municipal de Pato Branco tem início neste sábado, às 8 horas da manhã até às 4 horas da tarde. Um evento voltado especificamente à prevenção e ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher atendendo todas as vítimas de violência doméstica e eventuais pessoas que se sintam interessadas em participar do evento em ter orientação, esclarecimentos, em serem encaminhadas aos órgãos específicos de proteção tanto da Polícia Civil quanto do município de Pato Branco para que se sintam acolhidas, se sintam amadas pelo serviço público para que se sintam confiantes a denunciar os casos de violência doméstica e familiar. Segundo a delegada da Mulher de Pato Branco, Keila Mafiolete, além da Unidade de Delegacia Móvel outros suportes às mulheres serão disponibilizados na Praça. Será ofertado também atendimento jurídico, atendimento assistencial, encaminhamento das eventuais vítimas aos órgãos de proteção e atendimento do município, serviço de saúde também será disponibilizado através de testagem para doenças sexualmente transmissíveis e outros encaminhamentos relacionados à área da saúde além de atividades lúdicas, atividades recreativas, distribuição de brindes e sorteios e prêmios a toda a comunidade patobranquense. Ainda, segundo a delegada, já está sendo cogitado a instalação de botões do pânico em Pato Branco. Nós estaremos em parceria com o governo do estado buscando recursos para que possamos disponibilizar às nossas vítimas esse tipo de serviço que é o botão do pânico já previsto na legislação e até então não muito divulgado e não muito utilizado aqui no município. Estaremos realizando a orientação, estaremos realizando todo o encaminhamento necessário para que as vítimas possuam mais uma medida, mais uma alternativa no combate à violência doméstica e familiar. Para o prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, essa parceria entre a administração municipal e a delegacia da mulher é muito importante para o desenvolvimento de ações voltadas às mulheres que estão passando por situação de violência doméstica. Hoje a mulher muitas vezes tem medo de vir, então ela vai ter um ambiente preparado onde ela pode ir na praça e pode levar seu filho, onde vai ter muitas brincadeiras para os seus filhos e ali ela pode também conversar e saber o que é uma delegacia da mulher. Muitas vezes a mulher não sabe. Hoje nós temos abusos sexuais, muitas delas são maltratadas, muitas delas são abusadas e nós não queremos, queremos cuidar do povo patobranquense e a mulher é essencial. Sempre falo que antigamente se falava do ponto fraco, hoje um ponto forte de uma residência é a mulher.